A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ora então, boa tarde, bem-vindos à 5ª sessão do Disciplinares Visuais. Não sei se é a 5ª, se é a 6ª, mas faz parte de trocar os números. E hoje temos o prazer de ter o artista visual Bertilio Martins, que a maior parte dos presentes conhecem como professor Bertilio, e que iniciou o seu percurso artístico... Ele não iniciou o percurso artístico, iniciou a sua formação artística aqui na Licenciatura em Artes Visuais e depois tirou um mestrado em Comunicação, Cultura e Artes, também aqui nas Artes Visuais, e desde sempre foi, mesmo depois de aluno, foi nosso monitor, portanto sempre foi um grande agitador aqui do curso de Artes Visuais e conseguiu, no meio dessa agitação e dessa militância mais institucional, conseguiu ir sempre realizando diversas exposições individuais, nomeadamente aqui na Galeria Trã e noutros lugares, nomeadamente em Moelé, e portanto já tem, apesar de ser um jovem, tem um percurso já com alguma dimensão, mas pelos vistos. Tem memórias que ele não sequerra nos vai explicar na sua terra natal da vida, que nos aparece aqui em fundo. mas isso fica, e quero as temáticas abordadas, fica agora então para o Bertilio nos apresentar e, já agora agradece também, o Elterno nos trazido aqui uma pequena exposição individual de uma série ainda grandinha de pinturas, que depois podem-se levantar e vir observar com mais cuidado. Passo a palavra. Obrigado Bertilio. Você foi professor do Bertilio? Eu fui professor do Bertilio. Exatamente. Com muito bom, professor. Com muito bom e com mal. Todos nós, todos nós. Bem, obrigado por estas perguntas de Xana. Portanto, e no fundo acabo para começar um pouco por aí, a minha ideia aqui hoje é não falar só do meu trabalho enquanto artista, mas tendo em conta que também fui aluno nessa universidade e, portanto, tive os professores que vocês estão a ter, tive também as disciplinas que vocês estão a ter, não é? E eu sei que seria simpático falar um pouco sobre a minha experiência na passagem de cursos artes visuais. Portanto, eu foco-me em três momentos distintos. Uma primeira fase que é antes de entrar na universidade, depois durante a universidade e, por fim, após a universidade. Isto foi para vocês terem um enquadramento antes de eu entrar na universidade. Portanto, eu sou do Natural de Tavira. Portanto, me deve ser à parte uma das cidades, a cidade mais linda do Algarve. Portanto, acho que tem aqui algumas pessoas que irão concordar, certamente. Mas, isto tudo para dizer que eu começo, digamos, na escola secundária, estudo artes e ofícios e recordo-me o décimo ano, tive, assim, grande experiência e há um momento que é fulminante a mim, que tem a ver com quando começo a pintar óleo. Portanto, as particularidades do óleo agradaram bastante. Eu interessava-me muito por pintura, digamos, figurativa. Eu partia muito de imagens que via em revistas, jornais, coisas do género. Então, tentava replicar e imitar a maneira mais próxima daquilo que estava a ver. E, portanto, quando eu descobri o óleo, as capacidades de as cores se misturarem, se procurar, a nível da tonalidade da pele, outras particularidades, no sentido de eu poder pintar hoje, depois pegar dois dias depois e continuar a pintura. Portanto, ao contrário do acrílico, de gouache, coisas do género, que a tinta secava logo. E, portanto, isso fascinou-me imenso. E tenho aqui um exemplo de eu pintar na oficina em Tavira. Portanto, para começar, esta é a minha primeira pintura óleo que eu faço. Portanto, há aqui um elo de comparação que podem ver, digamos, a primeira experiência que eu tenho. e acaba a oferecer uns trabalhos cerca de 15 anos mais certo. Portanto, é exatamente a mesma pessoa a fazer. Muda conforme as circunstâncias que vai caminhando e as coisas vão se alterando. Para vocês terem uma ideia, a nível desta pintura, tive uma revista. O fundo é azul e há ali um pequeno cantinho do lado inferior esquerdo, que é uma espécie de um roxo. E, portanto, por sugestão do professor para eu alterar uma cor, eu achava, na altura, que o professor estava completamente louco. Se eu estava a ver que o fundo era azul, eu tinha que pôr tudo azul. E, portanto, há esta ideia que eu tinha, a partir das imagens, tinha que representar tudo tal e qual. Portanto, esta é a outra pintura que foi realizada. a pintura a óleo, a partir de uma imagem. Para vocês terem ideia, o meu fascínio, na altura, Salvador Dalí. Portanto, interessava muito o Salvador Dalí. A pintura surrealista, os cenários que ele construía. E, portanto, quando o professor me faz uma proposta de criar uma composição, aquilo que eu faço é partir da ideia do Salvador Dalí, do escenário Salvador Dalí, e faço esta composição. A única coisa que me orgulho nesta pintura é o Leão. De facto, foi a única coisa que fiz, iniciei e finalizei no próprio dia, e acho que resultou bastante bem. Para vocês terem uma ideia, e a vantagem do surrealismo, o rosto, que tem aquela espécie de água, acontece que eu não conseguia fazer o rosto de maneira nenhuma. Ficava sempre completamente desformo, completamente... sem qualquer jeito. Então, tive a brilhante ideia de arranjarmos uns regadores no céu, digamos, a fluir com algo, uma água, um óleo e qualquer coisa do género. E, portanto, daí que surgem estes regadores e esta pintura. Mas faz parte e quis compartilhar com vocês. Portanto, fiz outras coisas. Eu estou, digamos, a fazer uma seleção de alguns trabalhos que tiveram alguma importância. E vou falar, essencialmente, da pintura, porque a pintura, desde o começo, desde a secundária até os dias de hoje, é algo que é transversal. Portanto, vou fazer apenas algumas referências. Portanto, não termino a secundária por uma disciplina adorável, chamada desenho e geometria descritiva. Alguns de vocês, se calhar, devem reconhecer essa disciplina. E saio da secundária e vou trabalhar para a eletricidade. Portanto, estou na eletricidade. Andei a trabalhar com um servente de direito também. E durante essa fase, não liguei a arte sequer. Já vou chegar ali. Portanto, há uma série de coisas que vou fazendo, esporadicamente. E, portanto, saio da secundária, trabalho na eletricidade. Farto-me de eletricidade. Depois entro num curso de animação turística. E num curso de animação turística, começo a frequentar a Biblioteca Municipal de Tavira, onde começo a ver alguns livros sobre arte. Nomeadamente, começo a me interessar por alguns artistas. Toulouse-Lautré. A maneira como ele representa, a nível da pintura a óleo, me agrada bastante. E outro artista, que já conhecia na secundária, mas começo a ter uma outra visão sobre o artista de Van Gogh. E, portanto, agrada-me estes dois artistas, que me influenciam para fazer algumas pinturas na época, a nível de pintura a óleo. Interessava-me muito a questão do figurativo, do retrato. O corpo humano. Portanto, eram as minhas influências. Aqui acaba de ser um pouco uma mistura entre Toulouse-Lautré, a pintura e também Van Gogh. Aqui também tenho outros trabalhos, digamos, a partir dessas influências. Portanto, eu acabo por me tornar, em certa medida, um autodidata. Vou lendo, vou vendo alguns artistas, vou descobrindo outros artistas. Portanto, para além daquela formação que tinha tido na secundária, que foi meramente experimental também. Portanto, eu não saí da secundária a pintar a óleo, ou pelo menos a técnica clássica de pintura a óleo, nada disso. Portanto, foi algumas experiências. Aqui também já foi uma fase em que compro alguns livros sobre cor, e, portanto, começo a estudar alguma coisa sobre cor também. E acabo por fazer estas experiências para tentar perceber a potencialidade da tinta a óleo. Isto é alguma textura também. Não sei se conseguem ter esta percepção. Isto acaba por ser outro artista que depois descobre, digamos, o Picasso, para além daquilo que nos davam na secundária, que tinha a ver muito a nível de imagens, digamos, de cubismo. Portanto, era aquilo que muitas das vezes nos eram lecionados na escola. E, portanto, eu começo a descobrir o período azul de Picasso, começo a descobrir o período vermelho de Picasso, o período, aliás, rosa, e identifico muito com este tipo de pinturas, e começo a fazer algumas experiências também a partir daí. Mais uma vez, continuo a pintura a óleo. Interessa muito a pintura a óleo, pelas especificações que já falei anteriormente. e depois acabo por ter esta pintura, que é uma das pinturas que eu mais gosto, nos dias até hoje, e que há de ser uma certa repulsa, muitas das vezes que as pessoas quando vêem esta pintura, não sei porquê. Mas, pronto, continuo a adorar e meti-a no meu quarto à vontade. Todos dias a adorar. Portanto, isto foi em 2007, e após esse curso de animação turística, e depois deixei de pintar, vou outra vez trabalhar para as obras, desta vez não na Unilexidade, mas em gesso projetado. Portanto, estão a ver. Tem tudo a ver com as artes. E, pronto, por várias circunstâncias, vou parar aqui estar a maçá-los, entre as universidades. Portanto, em 2001, de 2008 e 2009. Eu mostrei esta primeira fase para vocês perceberem que eu tive algum percurso, fiz algumas coisas anteriormente, eu quando entrei para a universidade, quer dizer, não pintava óleo segundo uma técnica clássica, mas já sabia pintar óleo, já sabia a diferença entre grafite e carvão. Quer dizer, há uma série de coisas que já percebia. Para além disso, entrei para melhores 23 anos, portanto, eu entrei já com 24 anos, e tinha outra maturidade. Daí que eu achei que seria importante demonstrar esta primeira fase. Portanto, eu entro na escola secundária, na escola, na universidade, na licença de artes visuais, e tínhamos anteriormente um antigo complexo pedagógico, portanto, ali no outro lado, esta é uma imagem lá, e começa então a ter um outro tipo de propostas, portanto, em certa medida era autodidata, e aqui começa então a ter propostas de laboratório. Por exemplo, aqui é uma escultura que realizo, era uma escultura que tinha a ver com a temática, eu encontro um animal ou vegetal, e portanto, eu fiz as duas, acaba por ser ali uma parte animal. se eu fosse, se eu fosse um vegetal. Ou um animal, via hipótese de escolha, agora não sei o que é que será, mas... Mas pronto. A última era se eu fosse uma casa. Uma casa, ok. Portanto, o que vocês vendem é a ferro e a gesso, e a ferro e a gesso por uma questão muito simples. Estavam construindo a biblioteca aqui, e portanto, havia imenso ferro. Depois descobrimos que existia um aparelho de soldado, no vinho em folha, e então o que é que fizemos foi simples. Na fase inicial começámos a pedir ferro nas obras, depois começámos a ter vergonha porque toda a gente pedia ferro, então começámos a roubar. O ferro que era mais simples do que estar aqui. E portanto, digamos que nesse ano quase toda a gente fez peças em ferro, o que tiveram aí vários anos empachadas nos cantinhos, e acho que a partir do Shana Freeview, não é? da utilização de ferro nas esculturas. Portanto... Muito obrigado! Portanto, esta escultura é importante no sentido em que construo uma escultura e a partir da escultura vou fazer uma pintura. Acabo por fazer um pequeno esboço para pensar como é que eu poderia fazer o trabalho. Entretanto, eu tinha dado aquelas referências do Salvador Dalí, por aí adiante, e descobri então um artista que me identifiquei bastante na altura, Francis Bacon. E portanto, todas estas questões do modo como ele trabalha a carne, o modo como ele trabalha muitas das vezes utilizando esta ideia do tríptico, a possibilidade da relação das três pinturas, o ritmo que é criado. Por outro lado, interessam-me e interessam-me bastante os fundos, os fundos, digamos, quase neutros, com poucos elementos, portanto, não nos dá uma grande perspectiva, uma grande profundidade. Portanto, é um cenário que pode ser ficcionário, no sentido de ser um circo, de ser um rindo, de ser algo do género. Então, agradou o Bastante. Isto também por compartilhar com vocês algumas influências dos artistas. O Salvador Dalí já tinha ido para água abaixo, portanto, já não queria saber a idade do Salvador Dalí, e é um dos artistas que, na altura, admirava o Bastante, Francis Bacon. Portanto, digamos, segundo a escultura, e segundo alguns cenários do Francis Bacon, acabo por fazer alguns bosses. O que é que acontece? No período em que começo também a identificar bastante com o Picasso, percebo que o Picasso também fazia dezenas de estudos. E por eu fazer dezenas de estudos, então, eu achava que também tinha de fazer dezenas de estudos. Daí que qualquer peça, qualquer pintura que eu fazia, fazia, digamos, dezenas, literalmente dezenas de estudos, o que, muitas das vezes, quando passava para a obra final, já estava farto. E o resultado é que os bosses, muitas vezes os estudos, têm muito mais força, mais impacto, e interessam muito mais os dias que correm, tanto que os outros já foram praticamente todas destruídas, as outras obras, e ficaram os estudos. Portanto, isto são algumas variações. Depois, isto foi uma placa que achei no lixo. Toda a gente está sempre a queixar de falta de dinheiro, eu também passei, digamos, pelas mesmas situações, e então, muitas das vezes, estava com o olhar atento aos lixos. É uma placa, devia ter mais ou menos esta altura, assim, esta largura, e faço, portanto, faço uns bosses, uns estudos em dimensão A3, depois faço um estudo maior, depois arranjo uns cartões, portanto, em vez de comprar telas, encontro os cartões no lixo, e faço mais uns estudos. Estes cartões eram de um televisor grande, também mais ou menos, digamos, desta altura do chão, assim estas dimensões, para vocês terem mais ou menos uma noção. Faço-nos um desenho, também, uma pintura. Aqui acaba por ser outra variação da mesma escultura. Portanto, isto foram exercícios para me soltar, também, porque ainda estava um bocado preso à ideia da representação fidedigna daquilo que estava a fazer. Aqui é mais outro estudo, portanto, depois de achar a cor, quis trabalhar nesta ideia de tríptico e da variação da mesma imagem, como é que poderia criar, quase, uma narrativa. E, por último, esta é a pintura final. Portanto, eu vou para trás. Aqui é o estudo, tamanho A3. E aqui é a pintura final, a 1,30m por 1m. Portanto, acaba por ser estas dimensões que eu estava a trabalhar. Isto era o teu segundo ano, por aí? O meu primeiro ano. Era o primeiro ano? Sim. Eres mesmo bom. Não. Não. Isto aqui era tão bom que eu já pintei por cima. Portanto, isto que está aqui já não existe. O que sobra são as fotografias. Ainda está muito preso ao Francis Bacon, portanto, não foi por aí. Mas, pá, resultou bem. E depois percebi que o Shannon também estava sempre massacrado, para não fazer tantos estudos. E a verdade também é essa. Eu costumo dizer o contrário. O Bertrand Leia deve ser a exceção. Sim. Depois, ainda nesse primeiro ano. Portanto, eu praticamente só pintava acrílico para começar um desenho. Ou seja, em vez de pintar ao óleo, começar ao óleo. Não. Começava assim com um esboço prévio acrílico. E depois fazia alguma coloração à tinta acrílico. E depois passava o óleo por cima. Tinta óleo. Portanto, era um processo mais rápido. O acrílico seca muito mais depressa do que o óleo. E, portanto, fazia isso. Então, estas quatro pinturinhas que estão aqui são as minhas primeiras pinturas acrílico, que aceitei tal e qual como são. Portanto, percebi que o acrílico era muito fácil de corrigir, de passar por cima. E isto acaba de ser uma dimensão A2. Cada formato está ali. Foi a partir também de imagens via entrevistas, jornais. E, portanto, pareceram-me estimulantes. E acaba por fazer. Isto foi feito. É uma olágua, mas são desenhos muito. Dezenhos de pinturas muito inviados. Depois, outro artista que me influenciava bastante também. Um artista que é Kirchner. E, portanto, um artista alemão, do período de especialismo alemão. Descobri que ele morreu com 38 anos. Que é exatamente a minha idade. Espero durar um bocadinho mais do que ele. Mas, pronto. Isto tudo interessava muito. Para além da questão do figurativo. Portanto, esta ideia de ser imagens que nós reconhecemos, não é? A nível do corpo, do retrato. Interessava também a cor. Portanto, imagens com cores saturadas. Muitas das vezes pareciam trabalhos tipo arco-íris. Portanto, isto é mais ou menos o meu primeiro ano. Assim, a Saltitã. Depois, no segundo ano, tem uma proposta também. A laboratória tinha a ver a reinterpretação de uma pintura. E, portanto, eu acabo por me interessar bastante prestes a pintura do Paul Rubens. Principalmente por este L de ligação. E, acontece que esta é a minha versão, a nível da pintura. Portanto, isto é uma pintura de dimensões de dois metros. Por mais ou menos um metro e meio. Aqui, eu pinto sobre tela e começo a comprar rolos de tela. Portanto, eu, em vez de comprar telas, compro rolo. E, portanto, o rolo permite também trabalhar um formato maior. Mais económico. E, por outro lado, permite-me enrolar as pinturas. Em vez de ter uma grade, que é mais chato que vocês guardarem as grades depois. Ou guardarem em casa. Então, se é uma maneira mais económica. E já estava a pensar o depois onde é que ia guardar as coisas. Onde é que ia colocar as coisas. Portanto, eu tenho esta pintura. Como podem ver, imensa cor. Se olharem um pouco para aqui, pode haver, digamos, algum contraste. Há alguma diferença. Mas, aqui começavam um jogo que tinha a ver com esta ideia de três mulheres. E, digamos, a ligação entre as três mulheres. E a do meio, digamos, seria o ideal de beleza. O estereotipo de beleza. E depois temos uma anorética e temos uma obeso. Portanto, esta era a minha ideia. Mas, foi precisamente esta pintura que mostrou que existem outras opiniões sobre as coisas. E todas as opiniões são válidas. Um dia, tinha esta pintura na sala. E as senhoras da limpeza, que falavam à Dona Lucília. Estavam sempre a falar connosco. E a colega que estava com a Dona Lucília, via-se para ela e diz. Olha, eu quando era mais novo, como sou agora e como vou ser daqui uns anos. E, portanto, eu nunca tinha pensado nisso. Porque estava a pensar nesta ideia de, não. A anorética, o ideal e, digamos, uma pessoa beleza. E, portanto, de repente uma pessoa que não tinha formação em artes. Está a me dar um outro ponto de vista completamente válido. Correto. E comecei a ver as coisas de outro modo. Depois, lá está. Como eu estava a pintar óleo e aqui leva muito tempo. Faço outra pintura. Desta vez, baseado numa pintura de de la flore. E, em vez de fazer pintura no seu todo, acabo por utilizar um pequeno fragmento. Portanto, há ali dois elementos femininos que estão juntos. E que eu acabo por passar deste modo. É a mesma dimensão. Dois metros de altura por um metro e meio de largura. E aqui acontece que é uma pintura acrílica. Portanto, eu fiz, previamente, esta pintura era acrílica. Era para ser depois pintar óleo. Mas, a verdade é que começaram a chatear-me tanto a cabeça que eu achei. Se calhar vou levar isto em consideração e vou, pelo menos, aceitar fazer uma pintura acrílica. Porque a questão da cor até me agradava. Havia ali uns corrimentos que me agradava. Alguns aspectos. No entanto, acabo por não ser tudo acrílico e depois pinto com pastel óleo por cima. Portanto, há ali uma certa textura. Há alguns certos elementos. Não são muito perceptíveis, mas acabo por fazer. A nível da maneira que eu trabalho, por exemplo, este tipo de retrato. E este tipo de retrato já me aproximo mais da técnica do óleo. E, portanto, eu começo, digamos, quase esta ideia de me investigar. De dar pequenas camadas, pequenos toques. E, portanto, isto não me está a ordenharmos a cativar. Portanto, esta é outra pintura que faço de dimensão A2. Portanto, reparem. Estou quase a ocultar as aguadas. Portanto, não se nota este tipo de transparências que está aqui. Que vocês veem. Que eu fazia com pequenos toques. Aqui, começo a ocultar. E isto não me agrada. E, portanto, desisto, então, de fazer isto. Começo a experimentar trabalhar a aguarela. De outro modo. Volto novamente ao formato mais pequeno. Mas começo a explorar a cor. Portanto, aquela ideia que eu tinha dos irais de erra. A partir daqui, começo a ganhar um automatismo diferente. E começo, então, a questionar-me sobre as potencialidades do médio que eu estava a utilizar. E como é que poderia utilizar. De que forma. E faço aqui uma série de trabalhos. A partir, digamos, do rosto. E a partir de vários elementos. Entre a mancha. E depois, pequenos toques. De linha. Portanto, quase este sugo é entre a mancha e a linha. Entre pintura e desenho, digamos. Havia esta relação. Portanto, são alguns exemplos daquilo que eu fui fazer. Depois, não contente com aquilo. Com aquelas experiências. Continuo a trabalhar. E à medida que eu vou trabalhar. Reparem que o trabalho vai ficando mais limpo. Portanto, eu vou controlando melhor a aguarela. E eu vou cada vez jogando mais com a transparência. Não me interessa tanto estas possibilidades da camada sobre camada. Mas, a partir de uma pequena aguada, como é que eu posso fazer. E, portanto, eu tenho uma aguada que faz todo o, digamos, fisicamente, o rosto. A cabeça. Depois, tenho ainda com a técnica do papel úmido. Dou alguns pequenos toques. E o trabalho está, digamos, realizado. Portanto, eu a partir daqui já não parto daquelas imagens que eu vi na internet. Eu utilizo-me como modelo. Portanto, tirei uma série de fotografias em várias posses. A nível do rosto. E depois, a partir daí, várias expressões. E a partir daí eu faço estas estruturas. Portanto, estão a ver. Porque o trabalho começa a ficar mais depurado. Mais limpo. E sagrado. Aqui também. São, digamos, algumas variações. Mas trabalho muito com este jogo da transparência do papel. E da transparência da aguarela. Aqui também. Portanto, para vocês terem uma ideia. Fiz para aí 120 desenhos. Coisas de 120 pinturas. Mais ou menos. Já vão perceber porque é que não fiz mais. Portanto. Há aqui um jogo. Também da carne. Uma grada. Por exemplo, isto aqui. Todos aqueles que corriam mal. Em vez de jogar fora. E rasgar. Não. O que fiz foi pintar a óleo por cima. Portanto, todos os trabalhos que eu considerei não estavam bons. Depois comecei a pintar a óleo por cima. E acabo por ter alguns registros dentro deste chat. Que me agradam pela expressão. Pela quase composição. A nível do gosto. Aqui também. Parece que está quase a arder por dentro. Não é? Devia ser o sentimento que eu estava a sentir na altura. Está a ver? E pronto. Acabo por, nesse mesmo ano, fazer uma exposição nos artistas. E tenho. Pronto. Tenho alguns trabalhos. Portanto. Eu estou a falar. Aquilo foi o primeiro semestre. Eu tenho o segundo semestre. Que continuo a desenvolver trabalhos. Mas depois há uma altura em que parece-me virar francas. Portanto. Eu trabalhava em série. Eu tinha, por exemplo. Estava na mesa. E tinha vários trabalhos. Várias folhas. E estava a fazer um. Enquanto ele estava a secar. Passava para o outro. Passava para o outro. Passava para o outro. E assim sucessivamente. Acontece desmotivando. Portanto. Deixei de fazer isso. Comecei a fazer outras coisas completamente desparatadas. Desde pintar acrílico. Que não gostava. Coisas completamente absurdas. E tive cerca de um mês sem fazer nada. Cada vez que os professores vinham. Eu mostrava o que já tinha feito. E eles. É que às vezes. Como mostrava. Não era sempre. Às vezes mostrava uma coisa. Às vezes mostrava outra. Mas pronto. E então dei assim. Mais ou menos. Um mês. Coisa dizer que nós não desconfiámos. Eu acho que não. Mas pronto. Eu como tinha muita coisa. Depois. Ah. Então não evoluíste. E a verdade. Estagnei por completo. Passei. Foi mais ou menos um mês. Sem fazer nada. Sem fazer nada. Portilo. Mas este trabalho. Tu viste aqui. Que eu já não me lembrava. Este trabalho das cabeças. É excepcional. Sim. Portanto. Agora eu vou chegar a essa parte. Mas a questão é. Há um momento em que. De tanta intensidade. Fazer o trabalho. Que aquilo parece mais do mesmo. Portanto. E daí. É como tu sentias. Sim. Sentias assim. Portanto. Pode ser muito bom. Sim. Mas cortei por completo. Cortei por completo. E o que acontece é que. Fisicamente não estou a fazer nada. Mas estou a observar. Está bem? Muitas das vezes há esta coisa. Não estou a fazer. Mas. Também não utilizo isto como desculpa. Está bem? Para não fazer nada. Também há este risco. Mas a intenção é. Comece-se a ver coisas. Veja algumas posições. E veja uma imagem que marcou-me muito. Uma performance. Em que uma mulher. Mete um saco de plástico transparente na cabeça. E começa. Digamos. A respirar. E aquilo fica. Assim. Basso. E eu vejo aquilo. E eu. Uau. Aquilo diz-me alguma coisa. Então o que é que eu fiz. Chego à universidade. Tinha um saco de plástico. De lá. E meto um desenho dentro do saco de plástico. E aquilo agradou-me. Portanto. Nessa mesma fase nós vamos ver a exposição. O local para fazer a exposição de finalistas. Que foi em Tavira. No quartel militar de Tavira. E entre vários espaços. Então. Havia um espaço que ninguém gostava. Ninguém queria. E que me fascinou. Que foi uma casa de pão. Portanto. E a coisa começa a fazer algum sentido. Portanto. Eu percebo. Percebo então. Que os trabalhos que eu tinha. Poderiam sair do plano bidimensional. Para o plano tridimensional. E como. Através de uma instalação. Portanto. Esse dispositivo que eu nunca. Quer dizer. Tinha trabalhado. Algumas disciplinas. Mas era particularmente uma coisa que me interessasse muito. Mas depois eu percebi. Que ao trabalhar. Que ao trabalhar. As aguarelas. E algumas. Algumas pinturas. De coisa óbvia. Ao colocá-las. Dentro dos jagos de plástico. E ao pendurá-las. Portanto. Se pendurasse. Só com um fio. Eles estavam sempre a movimento. Portanto. Eu em qualquer sítio que colocasse. Eles estavam sempre a rodar. E eu não conseguia ver tudo. Portanto. A partir daí. Comece. A bloquear. A visibilidade. Do espectador. Sobre a obra. No seu todo. Ou seja. Eu estou a olhar. Esta pintura. Eu vejo esta pintura. Posso levar. Um minuto. Posso levar segundos. Posso levar horas. No entanto. Para ver aquele tipo de trabalhos. Eu não consigo ver a totalidade. Portanto. Eu tenho que circular. Eu tenho que percorrer. Eu tenho que descobrir. E isto foi muito curioso. Porque a inauguração foi à noite. E à noite. A exposição tinha outro impacto. Eu depois. Tirei umas fotografias assim. Só para dizer que tirei à noite. E depois fui no outro dia. Noutra altura. Durante o dia. Tirar fotografias. E arrependi-me. Porque à noite. É que. Tem outra existência. Relativamente ao trabalho. Portanto. Este tipo de experiência estava lá. Outra coisa curiosa. É que. Na casa de banho do quartel. Ele tinha espelhos de um lado. E tinha espelhos do outro. O que acontece. Que ficamos com a ideia do infinito. E algo que não tinha previsto. Por completo. E a verdade é que. Ao estar ali. Em vez de ter 20 e tal gostos. Que tinha ali pendurados. Eram infinitos. E essa experiência foi incrível. Por exemplo. Não é. Vocês se conseguem perceber. Ali é parte do espelho. Portanto. Eu estou ali. Mas estou a ver. Uma continuidade infinita. De trabalhos. Eu estou a percorrer. Pelos locais. Estou a ver. Uma quantidade. Sempre sem parar. Os rostos estão a percorrer. Os rostos estavam mais ou menos. A minha altura. A dimensão A3. Também é mais ou menos. A dimensão física. De um rosto. Digamos. De um ser humano. Com a dimensão normal. De cabeça. Digamos. E. Agradou-me. Agradou-me bastante. Este trabalho. Portanto. Aqui já é dia. Por exemplo. Aqui o impacto que tem à noite. E aqui o impacto que tem no dia. Pronto. Há aqui mais luz. Vê-se melhor a cor. Tudo bem. Mas há aqui uma certa. Misticismo. Que desaparece. E portanto. Ah. A nível dos sacos de plástico. Consegui arranjar sacos de plástico. Como era uma dimensão. Para cobrir. Por completo. E não tinha nada para lacrar. O que arranjei foi um ferro de engomar. Portanto. Eu tenho um saco de plástico. Dobro. Eu meto o desenho. A pintura. Dentro do saco. Dobro. E depois passa ferro por cima. E aquilo sela. Isto porque. Eu colocava ar. Respirava lá para dentro. Para aquilo ficar mais. Inchado. Digamos. Os sacos. Porque. Bloqueava também. Dava este tipo de defeito. Portanto. Frontalmente. Víamos mais ou menos a imagem. Mas já na medida que aquilo rodava. Criava assim uma certa atmosfera. Me agradou bastante. Ah. Portanto. Foi. Digamos. O meu trabalho de finalistas. Ah. A nível. Da licenciatura. Ah. Pronto. Eu acho que resultou bastante bem. Pronto. Sou suspeito. Mas pronto. Ah. E. Foi algo que me agradou particularmente. Uma coisa. Não sei se. Pronto. Se repararam. Portanto. Eu começo com o trabalho. Com cores. As primeiras pinturas. Com cores muito saturadas. Com cores fortes. Guerridas. E à medida que vou. Nos anos seguidos. Quando chega a esta parte da aguarela. Reparem que as cores já não são tão saturadas. Já estão mais misturadas. Já. Já. Me interessa mais. Fazer este jogo. De cores neutras. Isto foi um processo todo. Portanto. Uma coisa. Que vou começando a eliminar. A depurar. O trabalho. Aqui. Começo-me a perceber. Digamos. Um certo sentimento de. Ok. Isto já era um trabalho de escola. Portanto. Já é um trabalho que começa a ter. Tornar-se autónomo. E a partir desta fase. Já começo. Digamos. A sentir. Ok. Se calhar. Tenho potencialidade. Ou se calhar. Já estou. A sentir-me artista. Não sei. Isto é uma coisa. Que nem. Eu hoje. Não durmo. Amanhã. Acordo a sentir-me artista. A dizer que sou artista. Não. Há aqui uma certa. Série de circunstâncias. Que começam-me a agradar. E começam a perceber. Que tenho capacidades. Portanto. Aqui é outro. Outro exemplo. Reparem. Há alguns trabalhos. Que ainda têm alguma cor. Mas a maioria. Então. Utiliza apenas. Mono. São pinturas. mais matemáticas. Ou as cores. Mais ou menos. Ténues. Portanto. Termino a licenciatura. Para além do choque. Tive a passagem do segundo ano. Para o terceiro ano. Apanho um choque. Ainda maior. Que é. Terminar a universidade. Portanto. Isto é algo. Que vai. Possivelmente acontecer. Espero que não seja. Também um impacto. Portanto forte. Como o meu. Mas. Acontece que. Deixo de estar. Amparado pelos professores. Pelos meus colegas. Não é? E. Estou por mim próprio. O que é que acontece? Começo-me a fazer à vida. Não queria voltar para a eletricidade. Nem para as obras. Nem nada. Nada para ir além. Então. Começo-me a procurar. O que é que podia fazer. E. Há uma oferta. Uma oferta. Digamos. Uma proposta. Que é. Ir trabalhar. Digamos. Um open call. Para trabalhar na experimenta de design. Acaba por ser uma. Uma bienal de design. Que acontece em Lisboa. E. Portanto. Eu vou lá. Para trabalhar. A ideia era para eu trabalhar. Durante a montagem da exposição. E. Depois está. Como vigia. A vigilar. As exposições. Vou à entrevista. E. Acontece que. Como eu tinha esta experiência. De eletricidade. Das obras. Por e dentro. Convidaram-me antes. Para ir trabalhar. Portanto. Vou antes. Do tempo. E portanto. Estou lá a trabalhar. Na preparação da exposição. Estou a trabalhar. Depois na montagem da exposição. E estou com. Vigilante na exposição. Isto é mais ou menos. Cerca de 5 meses. Portanto. Se. Hoje em dia. Já é difícil arranjar a casa. Na altura. Já era difícil arranjar a casa. Em 2011. Em Lisboa. O que é que arranjo? Uma casinha. De até para aí. Lá. Dez metros quadrados. Parecia uma caravana. Gozavam comigo. Antiga. E então. Eu que pintava coisas. De grande dimensão. De fronte com uma situação. Que não me acontecia. Não tenho espaço para trabalhar. O que é que eu faço? Em vez de desistir. Por não ter espaço. Começo a trabalhar com. Diários gráficos. Portanto. Ando sempre com um caderninho. Este. Foi na Gulbenkern. Not as Lock. É Gulbenkern. Não é? Portanto. Eu já tenho a Gulbenkern. Aqui. Enquanto eu trabalhava. Estou a ver o meu trabalho. Nem vigilante. Na Experimenta Design. Estou lá a passear. Andava sempre com um caderno no bolso. E andava sempre com um jogo de canetas. Portanto. Ou andava com marcadores. Ecoline. Preto. Ou andava com. Ecoline. Vermelho. Ou andava com. Ecoline. Vermelho e azul. Levava sempre. Duas cores. Mais uma caneta. Para trabalhar sempre coisas. Coisas diferentes. E para não ter uma parafernália de coisas. Não é? E portanto. Aqui estava eu. Com os meus pés. Em cima da mesma mesa. Onde se desligou o processo de Casa Pia. Portanto. A Experimenta Design. No edifício. Maio. Foi no antigo Tribunal da Boória. Em Lisboa. Isto também era o meu passatempo. Engustava-me lá os corredores. E estava assim a desenhar. Portanto. Às vezes as pessoas perguntavam-me coisas. E continuavam a desenhar. Portanto. Às vezes era muito aborrecido. E portanto. Eu. Continuei a trabalhar. A desenhar. Portanto. Em Lisboa. Começo-me a relacionar com algumas pessoas. Portanto. Eu conheço um. Um rapaz. Que ele estava a organizar uma exposição. No Bike o Alto. Que era. O Bike o Alto. Também tem dias. Uma coisa assim. Do género. Portanto. Quando pensamos no Bike o Alto. É só noites. E copos. E coisas do género. A intenção era de ele utilizar. Espaços no Bike o Alto. Mais característicos. Típicos. Desde. Supermercados. Típicos. Cafés. Típicos. Restaurantes. Típicos. Do Bike o Alto. E talhos. Típicos. Do Bike o Alto. Portanto. Eu a seguir uma exposição. Numa casa banca. Que eu faço. Uma exposição num talho. E então. Isto é. É digamos. O talho. Tem aquelas coisas. Para pendurar a carne. Lá em cima. Então. O que é que eu faço. Dou continuidade ao trabalho. Estava a dizer. Tinha desenvolvido. Na universidade. Dos chagos de flácido. E. E aqui. Há uma particularidade. Que. Fico influenciado. Pela questão da carne. Portanto. Eu utilizava. Várias. Várias cores. Apesar de cada vez. Serem cores mais neutras. Ser cores com mais. Transparência. Aqui. Eu sou influenciado. Por esta questão da carne. Da cor. E portanto. Faço uma série. De trabalhos. A partir. De. Este tom. Mais ou menos. Que está aqui. É. Digamos. Carminho. A nível de. É. Também. A aguarela. Está aqui. Então. Fiz este. Este trabalho. Que teve. Teve. A sua. A sua. Piada. Pelo sítio. Pela relação. E. Influenciou bastante. Essencialmente. Pela questão da cor. Portanto. O senhor. Dutado. Não me deixou. Espetar aquilo lá. Portanto. Eu dei-lhe aquilo. Chegou lá. Estou. Portanto. Estou. 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 Der boc Ótimo. A minha relação. Com os diários gráficos. Portanto. Eu ando sempre com o diário gráfico. E como estou em Lisboa. E venho às vezes ao Algarve. Então. Também. Estou no Autocarro. A desenhar. O que é que acontece. Eu. Normalmente. Ia do dia. Fazia estas viagens de dia. Far. De Targula. Para Lisboa. E a alguma altura em que. Eu faço uma viagem de noite. Portanto, eu que vulgarmente os meus trabalhos partem sempre de imagens, ou seja, de referências fotográficas ou de coisas que eu vejo, estar no autocarro à noite foi uma frustração imensa, porque eu não sabia o que havia de fazer. O que é que acontece? De tanta frustração chega um momento em que eu tinha um marcador Posca e o que vocês vê ali é em ritmo e começa a desenhar uma maneira completamente deslocada, julgado eu. E estes são alguns exemplos daquilo que fui a fazer. Por outro lado, foi muito gratificante porque foi uma coisa muito solta. Estava muito preso e acabo por criar este tipo de imagens. Agora, chama a atenção para a imagem que está aqui em baixo. Esta imagem que está aqui em baixo, digamos, ritmada, esta aqui já partiu da sugestão de um tronco, ou pelo menos da ideia de um tronco de árvore. Estão bem? Memorizem. Portanto, aqui a caneta Posca começa a falhar. Aliás, até aquele desenho de cima foi durante a noite. No outro dia faço outra viagem de Tavira para Lagos. E no comboio, mais ou menos de área gráfica. E então é que surgem esta coisa do tronco. Porque parou na situação dos comboios. E aqui a caneta vai subir som da tinta e eu começo a perceber que com a caneta Posca, com pouca tinta, começa a ter algumas texturas de um agrado. Portanto, faço esta coisa muito orgânica. Parece-me que faz lembrar quase ossos. E, portanto, isto são as minhas primeiras imagens abstratas. Que eu considero-as, digamos, aceites por mim. Portanto, poderão ser ou não ser esta questão de partes de ossos, não é? Aqui também, esta imagem me agrada bastante. Portanto, isto é tudo falha da caneta Posca que permite-me fazer estes riscos. Depois, portanto, volto para Lisboa. Arranjo um ateliê em Lisboa. O tribunal de agora é tão grande que me arranjaram um espacinho para eu trabalhar. Então, o que é que eu faço? A partir desta ideia do tronco, que está aqui, o resultado é este. Sim. Agora, passo a explicar. Portanto, eu faço. Tenho um... Isto está aqui, é equílico. E o formato que está aqui é uma folha de dimensão A5. O que é que acontece? Esta pintura que vocês veem aqui, é resultado do tronco da ave. Portanto, o que vocês... Isto está aqui, estava assim. Acontece que... Isto é... Digamos, eu tinha um papel e que tem de replicar aquela ideia do tronco com acrílico. Resultado? Correu mal. E por correr mal, o que é que eu faço? Recorto. Não gosto de recorto. E ao recortar começo-me a perceber disto. que a relação onde eu tinha a mancha e a relação onde eu tinha a ausência de mancha, o papel, que aquilo me agrada e que parece quase paisagem. Então, o que é que eu faço? Começo a recortar tudo. Portanto, dá-me esta sugestão. De uma coisa que correu mal, ao recortar esta ideia dos recortes, começo-me a perceber que afinal há outra possibilidade. E surge-me então este tipo de imagens. Parece quase uma ideia marítima também. Aqui uma sugestão de paisagem. Má, movimento e que me agrada bastante. Portanto, faço uma série. Não fiz mais porque se acabou logo tudo. E pronto. Enfim. Acabou-se o trabalho em Lisboa. Acabou-se o dinheiro. Venho recambiado para o Algarve. Portanto, venho para o Algarve. E acabo por não ter muitos trabalhos. O que tinha era diários gráficos. A partir desta sugestão dos diários gráficos que estão aqui. O que é que eu faço? Arranjo um ateliê. Já tinha um ateliêzinho em Tavira. Na casa dos meus pais. Um ateliê tão grande. Que eu para ver o trabalho tenho que ir a sair à rua. Não é? Portanto, podem ver. É uma coisa minúscula. Que era dividido com uma água congeladora. Portanto. Em pleno inverno. O frio do Caraças. Mais uma água congeladora. Antiga. Mais frio ainda. E portanto. A minha ideia é replicar. Mais uma vez. Caio no erro de replicar as coisas. Ideia completamente idiota. Quer dizer, no meu caso. Pode funcionar para vocês. Mas. Portanto. Eu. Neste caso. Tinha-se acabado a tela. Vou comprar a tela em rolo. Já não via. Então o que é que eu faço? Produzo as minhas telas. Portanto. Compre pano cru. Depois faço uma preparação. Com gesso. Com cola. Cola branca. Com tinta acrílica. De parede. E acabo por fazer uma preparação de tela. E à medida que eu pinto. Começo a pintar com acrílico. Para dar aquela ideia de paisagem. O acrílico escorre. Estou a trabalhar com muita água. Se vocês olharem a parte de baixo. Da pintura. Há um certo escorrimento. Isso agradou-me muito. O que é que eu fiz? Tive medo de cobrir essa parte. E achava sempre que aquela parte era muito melhor. Do que a sugestão que eu estava a dar em cima. Portanto. Vocês também podem achar isso. Ou não. Mas eu achei isso. Portanto. Frustrei. Pintei tudo de branco. Porque percebi que não valia a pena. Ou era uma coisa ou era outra. E portanto. Não estava a gostar nem de um nem de outro. Não estava a resultar. E desta tela que está aqui. Surgi isto. Portanto. É exatamente a mesma coisa. Está bem? Portanto. Eu vou passar novamente. Portanto. Isto é um momento de rotura. Não uma rotura completa. Mas. Mas de facto foi uma sensação de frustração com aquilo que eu estava a fazer. Então. A ideia que me surge na cabeça é quase esta ideia de renascer. Portanto. E como é que eu poderia refletar esta ideia de renascer? Lembrei-me ou pensei nesta ideia de pegar na ideia de uma vagina. Como se eu estivesse, digamos, a nascer. E portanto. A dimensão física em si. Poderia ser, não é? De eu estar a nascer dali. Estar a sair. E portanto. É evidente que estas coisas surgem deste modo. Mas o trabalho começa a se alterar. Transformado de outra maneira. Tanto que. O que vocês veem aqui acaba de ser quase esta sugestão de um casulo. De um pêndulo. Do pêndulo. Por exemplo. Do pêndulo. Agora. Aqui dois aspectos que são particulares. Nomeadamente a questão da carne. Que tem a ver com aquela ideia do talho. E tem a ver com a depuração do meu trabalho. De utilização de. Neste caso era o carvão. E a utilização do acrílico. Tinta acrílica. Para fazer o fundo. Aqui. E para representar a carne. Nada melhor do que o óleo. E portanto. Continuei a pintar óleo. Toda a parte interior. Toda a parte. Que está lá em cima. É carvão. Portanto. Aquilo tem alguma textura. Depois. Acabo por fazer alguns desenhos de tamanho. Isto é tudo dimensões de 2 metros e 30. Por. 1 metro e. 2 e 30. Por 1 metro. 1 metro e 70. Mais ou menos. Está bem? Portanto. Isto é em carvão. Era para fazer um esboço prévio. Para fazer uma pintura óleo. Mas gostei tanto do esboço. Que acabei por utilizar. Aproveitar o esboço. É acrílico. Tinta de parede acrílica. E carvão. Carvão vegetal. Depois. Em 2012. Sou convidado para trabalhar na universidade. Como monitor. E portanto. Ia. Digamos. Acabo por fazer uma exposição. Como Nuno Viegas. Portanto. Que é esta exposição. É perigoso olhar para dentro. Portanto. E acaba por ser que tenho estas 3 pinturas. Mais outras aguarelas que fiz. E entre o som. Aqui estou mais uma vez do triptico. Portanto. Vou sempre pescar algumas referências. Coisas antigas. que me agradam. Nomeadamente isto. Aqui foram algumas aguarelas. Portanto. Isto agora. Outra fase de transição. Portanto. Começo a assumir a questão de aguarela. de utilização de uma cor. De formas. A partir das pinturas já. E portanto. Começo a ter este tipo de imagens. Do jogo. Da cor. Da transparência. Começo-me a perceber também. Algumas particularidades. Da tinta. Da aguarela. Portanto. Nem todas as aguarelas são iguais. E portanto. Alvar-se mais opacidade. Outras menos. As marcas também variam bastante. E então andiam-me a divertir. Com a marca que me ofereceram. Da aguarela. Acabo por. Esta questão toda da aguarela. Em vez de. Começar com carvão. A fazer uma outra pintura de carvão. E acrílico. Acabo por trabalhar apenas com. Óleo. E portanto. Podem ver que há aqui uma oscilação. Entre as pinturas que estão ali. Depois esta referência. Esta descoberta. Este trabalhado na aguarela. E depois. O resultado. Desta pintura. A óleo. Também é a mesma dimensão. 2 metros e 20. Por 1 metro. Qualquer coisa. Portanto. Eu tive um momento de rotura. E aqui é o momento de. Transformação. De todo o meu trabalho. Portanto. As aguarelas. Que eu mostrei aqui. Não correram tão bem. Eu punha sempre de parte. E é o momento em que estou no ateliê. E que. Farto das coisas não estarem a correr bem. Então. Que eu começo. A pintar com tinta das finas. Apercebo. Que o papel. Que eu estava a utilizar. Tem uma particularidade. Parece quase. Metálico. Portanto. Eu não sei se vocês conseguem a perceber. Mas já aqui. Uma certa textura. Chapa. E portanto. O papel. Que é uma superfície frágil. Dá a sugestão. De ser uma superfície mais. Rígida. E. Para além disso. Começo a utilizar. Lâminas. Lâminas. Aliás. Lâminas não. Começo a utilizar. O pincel. De uma maneira tão intensa. Que faça um buraco. No papel. Que faça um buraco. Joga a folha para o lado. E quando me apercebo. A folha cai-me em cima. De outra folha de mar. Que eu tinha ali. No ateliê. E aquilo agrada-me. A partir desse momento. Entre a minha melhor fase. De sempre. Foi. Apercebo-me que. O papel dá para rasgar. O papel. Dá para rasgar. Dá para utilizar. Lâminas. E fazer. Digamos. Fissuras. Portanto. Aquela ideia do papel. Que é só fazer uma pinturinha. Por camada sobre camada. Não. Começo a utilizar. Lâminas de barbear. Coisas. Desses géneros. Para riscar. X-Ato. Começo a adicionar. Pigmentos. Começo-me a divertir. Pela primeira vez. Digamos. Na arte. Ai. Isto está escuríssimo. Portanto. O papel está ondulado. Começo a utilizar. Pigmentos. Também. Pigmentos nas pinturas. Algo que eu nunca tinha feito. Portanto. Começam a ter. Tridimensionalidade. Os trabalhos. Mais. Aqui também. Há coisas acrílicas. Que eu tinha pintado. Previamente. Carran. Com uma lâmina. E portanto. Há todo este. Este show. Coisas. Que estava na rua. Portanto. Tinha esta fase. Isto é a dimensão A3. Depois. Eu tinha um outro papel. De uma dimensão maior. Era mais ou menos entre um A3 e um A2. Entre um A3 e um A4. E que. Começo a fazer um outro tipo de pinturas. Aqui já começo a misturar. Toda aquela. Toda aquela. Toda a minha aprendizagem. Das. Das cores. Da aguarela. Começo a utilizar algumas cintas acrílicas. Também. Para fazer algum tipo de manchas. E começo a assumir. Este tipo de trabalhos. Portanto. Começo. Digamos. A partir. Não um par. De imagens. Mas começo a fazer. Daquilo que eu estou vendo. Daquilo que vais sugerindo. E paro no momento em que me apetece parar. Portanto. Se não gostar. Continuo a trabalhar com as coisas. Aqui é a serradura. Coisas que vou adicionar. Aqui também. É. A tinta da China em Guache. A tinta da China em Aguarela. Eu. Por exemplo. Estava a utilizar a Aguarela em tubo. E colocava diretamente o tubo da Aguarela. Sobre. Sobre o papel. Há ali. Coisas. Tipo Crackley. Também. Coisas. Coisas. Coisas do género. Uou. Portanto. Isto é uma série que faço com estes trabalhos. Portanto. Outra coisa que para mim é fundamental. E que muitas das vezes. Pá. Às vezes. Quando pensamos numa dimensão A3. É um formato pequeno. Mas esta dimensão A3 permite fazer painéis. E portanto. Os painéis podem ter a dimensão que vocês quiserem entender. Para além disso. Os painéis podem se transformar de várias maneiras. Conforme a exposição. Conforme o espaço. Portanto. Dá para adaptar. Aqui. Foi uma das opções que eu fiz. Depois. Tenho este trabalho. Que é uma das pinturas que eu mais gosto. Isto é uma dimensão A5. Um papel fraquinho. Mas. Os diários gráficos. E a minha relação com os diários gráficos. Permite-me. Descobrir uma coisa. Que foi marcante. Até os dias de hoje. Que é. Numa dessas experiências que eu faço. Utilizo cola de batom. Para colar. Para colar uma coisa. Aqui depois repetir. Mais tarde vou pôr tinta da China por cima. E quando comece. Aquilo faz uma textura. Portanto. Há uma gordura na cola. E faz-me um desenho. Ah. E eu fiquei. Uau. Fiquei encantado. Com essa. Com essa. Com essa. Experiência. E a partir desse momento. Comece a trabalhar então. Com materiais. Que criam. Repulsa água. Este acaba de ser. Um. Outro. Pronto. Conforme aquilo que vocês utilizarem. Lápiz óleo. Lápiz de cera. Coisas do género. Que permite fazer este tipo de. Este tipo de coisas. Portanto. O taberno. Ou. Ou. Sim. Que depois ao raspo. Ou. Faço o que quiser. Entender. Portanto. Depois. Também. Nesse mesmo ano. 2012. Aliás. Em 2013. Depois. Faço uma. Desidência de gravura. Em Itavira. E nessa. Desidência de gravura. As coisas. Começam-se a misturar todas. Portanto. Aquilo que eu fazia. Já. Cada vez. Tinha mais tendência. Para o negro. A gravura em si. Tendencialmente. Também. É a utilização do negro. Então. Começam-me a surgir. Alguns trabalhos. Destes. Portanto. A nível. São algumas. Algumas. Algumas gravuras. Isto também. Mais ou menos. Um pouco maior. Dimensão A5. Aqui. Também. Já. Outra técnica. Também. De impressão. E portanto. Como podem ver. Aqui. A coisa. De repente. Começa-se a misturar toda. E às tantas. Já há pinturas. Que parecem gravuras. Já há gravuras. Que parecem pinturas. E. Digamos. Começa. Começa. A coisa toda. A fluir. A partir daqueles trabalhos. Que mostrei. A anteriormente. Portanto. Isto também. São. São. Gravuras. É uma dimensão. Mais ou menos. Já há 5. Aqui. Também. A outra gravura. Portanto. Há imagens. Que começam. Digamos. A permanecer. E impressar. Nomeadamente. Este tipo. De representação. Que. Quer dizer. Utilizo. Várias vezes. Não da mesma forma. Mas. Já. Digamos. Depois. Aqui. Em 2016. É uma exposição. Que fazemos. Os alunos. De. Artistas. Emergentes. No Palácio de Galeria. Tavira. Também. E. Aqui. É um trabalho. Que é. Que é. Muito curioso. No sentido. Em que. Alguém quer dar um palpite. Em. Quanto tempo. É. Que eu fiz este trabalho. Que. Já agora. Não é. Já que não fazem perguntas. Faço. Diz. 40 minutos. Não sei. Gustavo. Não sei. Ninguém mais faz palpites. Uma hora. Uma hora? Ok. Eu acho. Eu acho. É daqueles trabalhos. Que. Eu acho. Que. É impossível. Ter sido. Pelas. Camadas. Foi. Terá. Tem demorado. Vários dias. E aí. Vamos ver um bocadinho de água. Mas é. É. Difícil. Portanto. O Gustavo. Mais ou menos acertou. Foi. Mais ou menos. 40 minutos. Isto. Para vocês verem. Como é que as pessoas. Reagem. Conta isto. Umas. Entravam. Saia. Não acontecia nada. Houve um dia. Um rapaz. Ia de máscara. Portanto. Ainda não era época de Covid. Mas ia de máscara. E. A dona Alzira. Deixou entrar. O espaço é aberto. Portanto. Ele entra ali. Pega. Chega à primeira vitrine. Puxa o pão peludo. Mete à volta dele. E sai a correr. A dizer. Eu sou o Harry Potter. E desata a correr. O que é que acontece? A dona Alzira. Sai do sítio. Começa. Ele roubou. Roubou o pão. Algo de género. As pessoas estavam no café ao pé. A perceberam disso. E então correram atrás do rapaz. E conseguiram tirar o pão. Uma situação. Altamente caricata. Estão a ver. São coisas que não se controlam. Não sei. É alguém de fã? Ou não. Não sou de fã. Se calhar tem algumas problemas. Se calhar. Digamos. Então foi uma situação engraçada que aconteceu com esta exposição. Portanto. Dentro de cada vitrine. Tem aqui. Este foi o primeiro período. Os diários gráficos. Tem algumas coisas de Lisboa. Aqui também há outros diários gráficos. Portanto. Eu tenho alguns. Não chegaram de dezenas. Na altura. Outros tipos de experiências. Tenho coisas de gravura também. Papel reciclado. Também. Todas. E a cada vitrine fui colocando. Portanto. Havia todo um ritmo. Ou seja. Na exposição de finalistas. A relação com o espectador. Obrigava o espectador a perder algum tempo a ver as coisas. Agradou-me essa ideia. Aqui. Também a mesma coisa. Eu não conseguia ver tudo. Eu tinha que abrir. Ou tapar. Quer dizer. Não ia obrigar as pessoas a tapar. Às vezes. Tapavam outras vezes. Não. Depois da análise. Eu ia lá. E ajeitava as coisas. Ok. Portanto. Isto foi a exposição. No final. Vale sempre a pena o sacrifício. Foi o mestrado. O esforço. Pelo menos. Pelo menos. O resultado. Foi bastante bem. Gostei bastante. Do resultado final da exposição. De toda a experiência. De todo. O público. De me mexer. A forma como eu posso lidar com o público. O dispositivo da instalação. É incrível. Depois. Saltando. Fui fazendo outras coisas. Meti-me aí. Numas aventuras. Também. Complexas. De umas associações. E que. Pronto. De uma associação não correu muito bem. E como não correu bem. Ainda acabei por me meter de novo na associação. Que já correu lugar. Pronto. Ao menos isso. E que tive. Sem fazer muita coisa. Portanto. Daqui. Acabo por saltar. Para. Para outra exposição. Que fiz. Após. Após. Para mim. Depois. Foi na associação 289. Portanto. A associação que eu faço parte. Como sócio. Fundador. E para quem conhece. O espaço. Portanto. Eu quando fiz. Uma exposição individual. Não quis usar o espaço todo. As paredes. Passam. Tem muito ruído. Perturba muito. Há um espaço que é. Digamos. Mais. Do que outros. Então eu quis jogar. Com a questão. De todo o espaço. Como um dispositivo. O que é que eu fiz. Trabalhei com luz. E com a sobra. Portanto. Aqui. Acaba de ser uma. Uma primeira zona. De entrada. Que é completamente escura. E quando vocês entram. Vocês depois. Vêem ali. Uma luz. Ao fundo. Ok. O que é que acontece. Com. A questão. Da pandemia. Algo que eu achava. Fantástico. Podia entrar. Todas as pessoas. Em todos os sítios. Tudo lindo e maravilhoso. Começaram. A bloquear as pessoas. Portanto. Só podia permanecer. Uma pessoa num sítio. Só podia permanecer. Duas pessoas num sítio. E depois eu pensei. Ok. Também esperei. Numa exposição. Eu também posso fazer isso. Posso. Digamos. Condicionar a entrada de pessoas. Então. O que é que eu fiz. Nesta exposição. Só podia entrar. Uma pessoa. De cada vez. E. Essa pessoa entrava num sítio. Completamente escuro. Em que. O olhar. Tinha que levar algum tempo. Até. Conseguir. Perceptar. Algo. Portanto. A pessoa entrava. Num sítio escuro. Ia. Digamos. As a palpadelas. Ia. Direito à luz. Ups. Entro num outro espaço. Completamente às escuras. Apenas com um foco de luz. E aí. Acabo por encontrar. Esta sugestão. Digamos. De. Caixa de chão. Curiosamente. Como muitas. As pessoas. Tinham visto. Na exposição. Na galeria. Podiam levantar o pão. Aqui. Também. Podiam levantar o pão. Eu levantei. Eu também. Eu também. Exato. Aqui. A intenção. Não era. O levantar o pão. Não era. Portanto. Mas. Era um pouco. De deixar. Digamos. Um pouco. A menor. As pessoas. Não sentirem que. Tentarem perceber. O que é que poderia haver ali. Portanto. Eu tenho. Ah. Existe aqui. Um pequeno. Releve. Que muita gente. Não viu. Ou não sentiu. Era tecido azul. A metade. O tecido é azul. Um azul muito escuro. É aquele tipo. Veludinho. Sim. E depois. O que eu tinha. Era. Um alto releve. Um releve. Pronto. Em que. Tinha a palavra. Vazio. A intenção. Era mesmo. Que as pessoas. Entrassem. E que se aí sim. Que pudessem. Não perceber nada. Mas. Havia outras pessoas. Que mexiam. E que sentiam. E a intenção era. Descobrir. O que poderia estar ali. Era uma coisa muito tátil. E interessava-me isso. Não só a nível. Do próprio tecido. Mas depois de sentir. Digamos. A palavra. E portanto. Foi uma fase. Assim. Complexa. A vida. E havia aqui um jogo. Entre o vazio. Do próprio espaço. Em que só. Só havia a ocupação daquilo. A questão do vazio. Enquanto vida. Quer dizer. Há ali uma sugestão. No caixão. Mas eu estou vivo. E portanto. No caixão está vazio. Portanto. Ainda não estou morto. Há ali uma série de coisas. Há ali uma série de coisas. Em redor deste objeto. E portanto. Ali. A coisa ganha mesmo pela experiência. O sítio em si. Mas no contexto da pandemia também. Tu houve um bocado a isto. Sim. Mas esta peça já estava pensada. Porque perdi um familiar. Já sabia que ia perder. E portanto. Há aqui uma série de coisas. Em torno disto. E portanto. Foi isso. Mas esta peça é impossível ser. Sim. É muito difícil. Tem a ver com a experiência. Como tu disseste. Tem a ver com o espaço. E depois há uma coisa. É muito difícil de refredozi-la aqui. E há uma coisa muito particular no sítio. Porque o sítio é retangular. Eu bloqueei todas. O chão. Digamos. A parede e o chão. E o arredondelho. E acontece que vocês perdem a noção do sítio. Portanto. Parece infinito. Só havia uma zona. O sítio que é a entrada da porta. Que tinha imenso ruído. Mas se tu olhases para o outro lado. Prodias a noção do espaço. E para quem conhece o espaço. É uma coisa muito. Às vezes. Aterradora. Aterradora. Portanto. Coisas mais leves agora. Fiz uma exposição depois. Na galeria. Do espaço. Livraria Sul do Sol e Sábado. Em que há alguns trabalhos. Portanto. Este estive lá. Tirei a partir do convite. A intenção era ser um catálogo. Sobre o meu trabalho. Sobre desenho. Desenho. Pintura. E portanto. O que acontece. É que acaba por ter vários trabalhos. De vários períodos. Diferentes espaços. E tem esta. Ali é a entrada. Que é a exposição. Uma parte da exposição. Portanto. Estas são as duas pinturas. Lado a lado. Depois este era um outro trabalho. Estava na outra parede. Portanto. Aqui também. Foi uma série de trabalhos que eu fiz. Isto é mais ou menos um tamanho A4. Em que aqui já tem a questão do recorte. Portanto. Para além da tinta da China. Utiliza cola. Lápis de cera. Coisas de género. Recorte. E cola. Portanto. Há aqui outros elementos. De pigmentos. Também. Há ali preto. Há ali umas dois trabalhos. Que têm uma tonalidade de castanho. Também que utiliza pigmentos. De boa qualidade. Depois. Mais uma vez. Vocês creram o cantinho inferior esquerdo. Acabou por ter uma dimensão menor. De um trabalho. Que foi de propósito. Portanto. Para quebrar também. Aquela. Figura gemétrica. De um retângulo. Portanto. Ao colocar aquele. Ligeiro. Diferença da dimensão. Cria. Na minha opinião. Um outro ritmo. Enquanto. Enquanto painel. Está ali. Portanto. Mais uma vez. São trabalhos pequeninos. Mas. Enquanto conjunto. Consigo potenciar. Outro tipo de trabalho. Outro tipo de experiência. Quer dizer. Para além disso. A questão de trabalhar em séries. Como eu já disse. Permite-me articular o trabalho. De forma como eu entender. Posso jogar com. Um trabalho mais vertical. Um trabalho mais horizontal. No caso. Eu cabo por ter um jogo. Entre uma forma. Quase elíptica. Que está ali. Com. Umas monotipias. Trabalhos de impressão. Tem uma forma mais vertical. Que está ali. Portanto. Esta é a forma. Forma elíptica. Alunos pormenores. Forma vertical. Isto foi a primeira vez. Que expus estes trabalhos. Isto fingeu em 2011. Não. Na universidade. E este é a nível do vertical. É um painel. Portanto. Um painel. Tem mais ou menos. 5 metros. De largura. Uma coisa assim. Portanto. Vão ver. A capacidade. Por outro lado. Agrada muito. Uma particularidade. Ao trabalhar. O papel. O papel é preto. Digamos as tintas. E a separação. Acontece. Vocês olharem para ali. Parece uma vibração. Entre as linhas. O cruzamento. Da ausência. De trabalhos. Não dá-se o efeito óptico. Agrada-me isso. Porque o trabalho. Também ganha algum ritmo. Alguma vibração. Apesar de ser um trabalho. Estático. Isto também era outro elemento. Tinha lá. Para quebrar uma parede. Vazia. Então. Deu um pequeno. Também. Depois. Para não vos massacrar mais. Vou. A última exposição. E. Foi uma exposição. Fiz. Na galeria. Espirito Santo. Em Olé. Uma exposição. Também foi. Comissariada. Pela Miriam. E pelo Miguel Cheta. E. Foi um desafio. Que foi colocado. Entre. Fazer um cruzamento. Com outro artista. Com o Vasco Celio. Que é fotógrafo. Que é artista. E com o trabalho dele. Digamos. Que fiz a fotografia. Com. Forma. De. Se expor. E. Portanto. Aqui é. A parte. Da entrada. Aqueles trabalhos que estão ali. São. São. Portanto. Aquela. Sugestão. Triptico. O papel. É circular. Portanto. Eu corto. O papel. De forma. Circular. Portanto. As imagens. Estão lá. São dentro. Destes. Acontece uma coisa. Que é. Incrível. Pela primeira vez. Na vida. Recebado dinheiro. De jeito. Para a produção. E portanto. Isso permite. Comprar papel. Experimentar coisas. Comprar madeiras. Para fazer molduras. Se fosse eu. A mandar fazer molduras. O dinheiro não chegava. Mas como fui eu. Fazendo molduras. O dinheiro chegou. Portanto. Estou muito mais aprontado. Experimento. Muito mais. E consigo perceber. Por exemplo. Uma coisa. Que é. Muitas das vezes. Fala-se. Na questão do papel. Papel de algodão. Papel de celulose. Ah. Papel de algodão. É muito melhor. É mais nobre. É mais caro. É mais isto. Mais aquilo. Pá. Para mim. São tudo tretas. Ou seja. Vai depender daquilo que vocês pretendem fazer. No meu caso. O papel de algodão. Não funciona. O papel absorve muito. Espando. Eu quero uma linha mais seca. Mais crua. O papel de celulose. Faz uma linha mais seca. Mais crua. Estão a ver? E muitas das vezes. Há este sentido ridículo. Da coisa. Dizer. Não. Eu tenho papel de celulose. Então não é tão bom. Enquanto. Pá. Às vezes há estes preconceitos. Se calhar nunca sentiram isso. Mas. Por vezes existe isso. Portanto. São. Aquele trabalho. Este também. Portanto. Demos. Tinta da China. O mesmo. O mesmo. Formato. O que acontece. É que esta exposição era. Falava sobre morte. Portanto. Havia. Este. O mote. Da exposição. E portanto. Para falar sobre morte. Acho que já tenho um especialista. Já sou especialista. Nesta área. Portanto. O meu trabalho. Pela questão do negro. O corpo. A composição. A construção. Muitas das vezes. É associado a isso. E. Há um elemento curioso. Que. Pronto. Após o falecimento. Dessa pessoa querida. Frequente mais cemitérios. Aprecebo-me. De um. De um aspecto. Que é. Os cemitérios. São. Verticais. A maioria. Quase como se fossem. Prédios. Portanto. Tem um corpo que habita. Embaixo. Tem um corpo que habita. Em cima. Para além disso. Para as pessoas. Terem acesso. Portanto. Alguém que morra. Que fique. No. Digamos. Num caixote. Mais acima. Vai. Na gaveta. Exato. Vai acontecer. Uma coisa. Que é. Uma fase inicial. Pode subir a escada. Noutra fase. Vai deixar. De poder subir a escada. Não é. Espero que não. Mas. Digamos. Fisicamente. Começa a haver. Uma limitação. Portanto. Mais próximo da morte. Ou seja. Começam a perceber. Que existem. Imensos. Escadotes. Nos cemitérios. E. Agrada-me. Esse elemento. Também. Com. Limitação. No sentido. Em que. Como estava a referir. A questão. De subir. Eu posso subir. Para ver. O meu ente querido. Mas. Já. De chegar. Uma altura. Em que. Eu não posso subir. Portanto. Isso. Também. Começa. A degeneração. Humana. Principalmente. Para estas. 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 poisoningas. Neste. Neste caso. O lado direito. É a exposição. É parte do. Do vasco. Do lado esquerdo. São pinturas minhas. Tinta da China. Já os mostro. Portanto. Esta. Esta dimensão. Isto tem um formato. de 90 por 70, 96 por 68, portanto este formato, e pela primeira vez acabo por aumentar o formato para além do A3, com a mesma técnica, resolvo algumas questões, este aqui continua a ter o mesmo interesse, o corpo humano, os ossos, há aqui um jogo quase aquoso entre construção e destruição, o que me interessa, particularmente no meu trabalho, esta é a minha unidade, parece estar a se afundar, mas também poderá estar a virar ação difícil, há aqui uma ideia aquoso, há uma ideia também entre um determinado espectro, depois, outro aspecto fundamental que é, no meu trabalho, quando eu tenho uma exposição, vejo o espaço, vou examinar o espaço, vou perceber como é que o meu trabalho pode articular um espaço, esta galeria tem uma particularidade, que é, tem uma zona que tem um pé direito mais alto, tem outra zona que tem um pé direito mais baixo, tem uma zona, é difícil de se ver, mas esta zona aqui é mais alta, esta zona é mais baixa, portanto, o que é que eu fiz, eu acabo por jogar novamente com o espectador, eu interessa-me esta relação com o espectador, e fazer de maneira que eles não estão à espera, porque o espectador não está à espera, para ver as coisas, e então, eu tenho uma série de trabalhos, que são monotropias, digamos, uma técnica de impressão, e que eu jogo com a parte mais baixa da galeria, e faço uma série de trabalhos, esses trabalhos estão cobertos com papel de seda, portanto, em vez de ser negro, desta vez é papel de seda, que bloqueia visualmente o trabalho, no entanto, deixa ver alguma coisa, e o espectador, para ver, tem que levantar, portanto, estavam ali cerca de, acho que eram 40 trabalhos, alguma coisa assim, e portanto, se quisessem ver, tinham que estar ali algum tempo, por um lado, haviam desenhos que eram para ser vistos neste sentido, depois tinham de subir para o outro lado, e tinham mais desenhos que eram para ser vistos no outro, mais impressões no outro sentido, portanto, valava tempo para se ver a coisa, por outro lado, era possível ver assim, A questão da elipse, também é uma nova forma que me aparece no meu trabalho, muito baseada nestas questões das visitas ao cemitério, das elipses, que tomam com os rostos das pessoas, por outro lado, também é uma referência muito próxima das primeiras fotografias, da fotografia analógica, portanto, esta ideia do retrato e da elipse, também. Estas são algumas monotipias, portanto, que depois são ao posterior cobertos com o papel de seda, portanto, são algumas experiências. Depois, eu tenho uma relação que é, portanto, eu tenho aquela placa no chão, que a pessoa tem que se baixar para ver, portanto, há esta ação física, e depois eu tenho outros trabalhos, neste caso, já vão ver, tenho aqui algumas fotos, para perceberem melhor, e que tem uma escada, esta escada, pronto, os trabalhos estão ali, acabam por ser restos fragmentos de pinturas grandes, portanto, isto é uma pintura, em grande, eu posso recortar determinadas partes, e posso encontrar sugestões de imagens que me interessam, e, portanto, o que eu vejo ali é parte de um trabalho grande, e que recorto, e depois eu tenho ali uma elipse, aquela elipse é uma espécie de um parte que passa para tudo que está por cima, está bem? A vantagem, como tive dinheiro para a produção, pude mandar recortar aquilo a laser, ficou perfeito a elipse. Caso contrário, era tudo meio marculado, que não conseguia fazer manualmente, e a verdade é que faz uma indiferença, e não há, entre estar perfeito e quase perfeito. Você disse usar a escada, porque eu não usei a escada. A escada era para usar, já... Eu pensei que não era para usar. Sim, mas eu gosto, disse, as pessoas não sabem muito bem se devem mexer, se não devem, se devem usar, se não devem. Ah, ok. Falta uma imagem que vocês irem mostrar melhor. Portanto, eu de um lado... Ah, ok. Esta imagem, estou a ver. Aqui da parte, eu tenho... Isto é uma visão da galerinha, eu tenho isto no chão, e depois tem outra coisa que está mais alta. Portanto, esta é a construção dos cemitérios, em que as pessoas têm cama, baixo terra, e que têm aquele jogo entre os andares, das gavetas. E portanto, o que eu quis, a nível da altura, fiz de propósito ser uma altura maior, tendo em conta as particularidades da galeria, e pus uma escada que é para a pessoa ver. Portanto, estamos a falar, aquilo é uma dimensão pequena, a nível de elipse, doze centímetros por sete, e se eu quisesse ver alguma coisa, eu tinha que subir as escadas. E portanto, houve muitas pessoas que não subiram, umas porque não sabiam, outras por medo, porque sabiam que podiam subir. Aliás, aquilo parecia um bocado instável, mas pronto. Vieres-se a relação a este jogo entre terra e céu, me interessou. Portanto, aqui já viram. Depois, há coisas engraçadas. Coincidências. Vocês veem ali, estão sete trabalhos. E se olharem os graus, a escada também tem sete graus. Depois há uma linha, uma sombra, que faz ali. Portanto, tive um problema com a luz, mas já cheguei. Portanto, sete dias associaram logo a questão dos sete dias da semana. A linha que está a baixar parece quase a linha do fim de vida. Portanto, há uma série de coisas que começaram logo a efabular. Nunca passaram pela cabeça, está bem? Portanto, eu tinha oito trabalhos, mas o oitavo trabalho já era excessivo. Portanto, optei por sete. A altura, experimentei aquela altura no ateliê, que me agradou. E fiz experiência a nível da escada, porque a escada também fui a construir. Portanto, eu controlei tudo. Por acaso, eram sete graus, porque eram exatamente os graus para a altura que me interessava. O destino marca a hora. Depois há outro aspecto, que é uma coisa fabulosa. Como eu estava habituado a vida toda a não ter molduras, ao ter molduras e ter vidro, aos trabalhos estarem muito próximos do teto, o que acontece é que as luzes refletiam-se. Por isso, via sempre o reflexo das luzes nas pinturas. Então, optou-se por meter menos luz. Foi uma opção, está bem? Mas parece bem. Sim. A nível de todo o contexto resultou bastante bem. Sou suspeito, mas mesmo a relação com os trabalhos do Vasco. Coisas quase espaciais. E é tudo a partir de coisas que eram para se chegar fora. E este é o meu cliê. Depois da exposição. Aquelas pinturas que estão ali, foram pintadas sobre o meu tríptico. Fiz no primeiro ano. Como podem vê-lo, a família fica caótica. Há umas coisas. É só para perceberem que não é tudo limpinho e arrumadinho. Portanto, vocês... Vossas salas estão demasiado arrumadas, não é? Isto é nenhuma provocação. É um convite. E pronto. É isto. Queria falar, compartilhar com vocês. Tenho aqui alguns trabalhos. Se quiserem depois ver. Não sei. Deve estar tudo cansado. De propósito, para não fazerem perguntas. Eu queria... Eu acho que o teu trabalho tem vindo a caminhar-te na direção daquilo que és realmente tu no sentido que o desfigurar vai encontrar aquilo que a tua essência por ter de trabalhar. Ou seja... Desde vindo-se mesmo a questão dos operativos, tu tens sempre a questão... da questão mais profunda. É um rosto, mas é a questão da transparência. A questão da carga. É tudo uma coisa que, aparentemente, não é verdade à vanteira. Ou seja, é uma coisa... É um olhar quase... Como aqueles cientistas que fazem as autópsias, sabe? Estavas a cara e vais a fundo e vês o corpo por fora. Mas tu tens a tendência de fazer essas incisões e ir à procura de qualquer coisa lá no fundo e fazer um resgate. E o teu caminho é engraçado porque tem feito precisamente esse caminho no sentido do figurativo e cada vez se torna mais abstrato. Estou curiosa para ver como é que serámos ver trabalhos mais tarde. Ok. Onde é que vais chegar com essa busca da profundeza? O que é que vai resultar mais tarde? Tenho uma certa curiosidade de ver essa evolução toda que tens feito ao longo deste... É muito fácil de apresentação. E então acho curioso tentar mais tarde ver trabalho e tempo a perceber... Ok. Até eu estou curioso, não é? O que é que... Mas eu agrado-me particularmente a questão de tu teres junto algo que é bidimensional, mas depois passares para um outro tipo de dispositivo, não é? Como é que o bidimensional pode passar para algo tridimensional? E portanto todas estas coisas que tenho feito caminham também nesse sentido. Há coisas que eu tenho apontadas para fazer mais tarde quando tiver, digamos, mentalmente mais vago, não é? Porque, por exemplo, este tipo de trabalhos, me interessa experimentar uma dimensão grande. Dois metros e qualquer coisa. Ou mais ainda, não é? Ter uma outra relação com o corpo. Portanto, há aqui uma ação muito do teu braço quando tu trabalhas. Quando tu trabalhas numa escala grande, é o teu corpo todo, não é? E isso agrada-me e ainda não cheguei a esse ponto dentro destes trabalhos. E, portanto, será, por exemplo, um outro passo a continuar. Porque já percebi, já resolvi algumas coisas que me faziam confusão a nível de papel. Mas já resolvi um formato maior do que este, não é? E já sei como resolvê-los num formato maior. Portanto, é uma questão de tempo. Esta última exposição que eu fiz em Lalé foi muito importante nesse sentido. Para já a questão de ter dinheiro para experimentar. E isso permitiu-me descobrir outras coisas. E trabalhar com outros formatos. E perceber como o meu trabalho também pode ir para outros caminhos. Mas, por outro lado, também há um risco que sinto muito no meu trabalho. Em que, chegando ao ponto de uma depuração tão profunda, não é? Pelo menos aquilo que eu tentei mostrar aqui, o que foi percorrer. Em que eu chego a isto e se eu desviar um bocadinho para o lado daquilo que estou a fazer, já não vale a pena. Já sei que não vai funcionar. Porque já fiz, entende? E às vezes isso também é mau. Portanto, eu agora estou aqui. Por exemplo, a questão da exposição que tive em Lalé. Cortar o papel em círculo, foi uma liberdade incrível, não é? Pois, tu trabalhavas muito no formato retangular. Foi só um período predominantemente até aqui. Eu até ia-te fazer uma pergunta sobre isso. Porque é que nunca fugiste da forma do retângulo da medida convencional, se está a dar. Para outro formato, por acaso, e perguntar o que é que representaste aos dois. Sim. Mas, por exemplo, não passei por outros. Porque não gostava da relação com os outros, não é? Sempre tive a relação do círculo no meu trabalho. Mas depois esta coisa de cortar o papel e de cortar de uma forma mais tosica, mais grosseira. E tu perceberes que isto está assim, ou é apresentado assim, ou é apresentado assim, ou assim. Ou, não é? Tenho, digamos, quatro formas de poder apresentar. É o que está a circular. Eu posso... Tenho mais imagem, entende? E isso, pá, foi uma cena incrível. Uma coisa aparentemente tão básica, não é? Depois de tu teres explorado... Carradas de coisas. E algo que poderia estar aqui, que não fiz. Pá, tenho outra... Porquê é que pensas que a Terra é redonda? Não é por causa da minha. Não achei depois, não é? É porque é mais simples. Assim, estamos todos em pé. Sempre. Também. Também é uma boa possibilidade. É uma questão de justiça. Já viste? Pé, claro, não vou ser radona. Sim. Assim, para valer a limpeza. Havia uns... É, ia dar mesmo. Mas também há outras pés. Eu tenho uma peça que está desenhada para fazer. E isso vai ter imensa piada. Vai ser uma peça movível. Portanto, vai ter movimento. E vai ser o espectador que vai dar esse movimento. Posso deixar aqui esta deixa. Ainda não sei quando eu queria fazer. Deixa eu fazer-te uma pergunta. Tu és um homem tão sorridente. Tão bem disposto. E depois gostas sempre muito de quando vais desenhar e pintar. É sempre estes ambientes suturnos, tétricos, a caminho de temas como a morte. Explica-me lá isso. Então, a primeira coisa é, foi a Genera ter vindo para a Universidade. Que até então eram só coisas coloridas. Exato. Passos. Não. Passos. É algo estranho. E já muitas vezes sempre eu tenho feito essa pergunta. Por exemplo, quando foi na exposição em Tavira, no Paz da Galeria, houve um senhor Ficou impressionado, viu o meu trabalho e disse, o quê? Tu é que fizeste aquilo? Para já pensava que era uma pessoa muito mais velha. E, para outro lado, achava que era uma pessoa completamente frustrada. E depois viu-me ali todo sorridente, da mesma maneira que tu dás e ficou assim. O porquê, não é? Mas há aqui uma razão. Eu, enquanto artista, tenho uma certa densidade a nível dos trabalhos, daquilo que me interessa. Enquanto homem, enquanto vida interior. E, pá, é tudo muito estranho. E há dois aspectos curiosos. Um deles tem a ver a minha relação enquanto vida e arte, no sentido em que as primeiras imagens, os primeiros trabalhos com cor, eu vestia-me também com muita cor. À medida que fui iluminando a cor, comecei a usar menos cor. Hoje em dia me pensava a andar com uma t-shirt verde. Só se for para trabalhar, pintar paredes, qualquer coisa do género. Mas eu comprar, não compro. Portanto, há toda uma neutralidade. Mas, por outro lado, todos os trabalhos que faço, tu sentes uma densidade. Eu não encaro o trabalho, digamos, com um decenal frustrante ou triste. A nível do trabalho. Pelo menos eu não vejo assim. É pura alqueria. Desculpa a minha ironia. Não é questão. Pá, eu não encontro, pelo menos eu não encontro isso. Há tudo um lado. Imagina um espaço quase de transformação. Portanto, tu vês sempre esta coisa muito do universo, de espaço. Portanto, áreas para o espaço não tem que ser uma coisa triste. A nível de... Tu não vês aqui, não tens nenhuma representação digna de algo de morte. Também podes ter esta ideia de construção, de nascimento. Porque é que vês sempre deste lado. Do lado negativo, só por causa da cor. Se eu utilizar este tipo de cor, já é uma coisa negativa. Se eu utilizar este tipo de cor, vamos ver aqui. Vai ser indicação dagrama que temos de acontecer seus Tesla vintingos. Segura uma mensagem 25 anos!